Se você tivesse muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, o que você faria? Em um estudo de 2008, pesquisadores das Universidades de Harvard nos Estados Unidos e da Colômbia Britânica no Canadá pediram a 630 americanos que classificassem seu nível de felicidade geral, dissessem quanto ganhavam por ano e quanto gastavam por mês em contas, agrados para si mesmos, presentes e donativos. O resultado foi interessante ao constatar que, independentemente de quanto era a renda de cada um, os que usaram mais o dinheiro com os outros, relataram maior felicidade do que quem gastou mais com coisas para si. Em outro experimento da mesma equipe, foi dada a cada participante uma nota de 5 euros para ser gasta num dia. Metade dos voluntários foi instruída a comprar coisas para si e a outra metade para os outros. O segundo grupo relatou se sentir mais feliz no fim do dia. Essas descobertas sugerem que o dinheiro pode sim trazer felicidade, principalmente quando você o usa para fazer outras pessoas felizes. No capítulo 6 do livro de Eclesiastes, logo nos versos iniciais, o sábio Salomão declara Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho o come. Também isso é vaidade e grave aflição. O texto descreve um homem que dedica toda a sua vida a acumular riquezas, mas no fim, quem aproveita é outra pessoa. Isto acontece pelo simples fato de que a nossa vida é muito curta, então não temos tempo para aproveitar todos os bens desse mundo. A verdade é que nessa curta peregrinação da existência, precisamos bem menos do que imaginamos. Assim, se temos muito, é uma oportunidade para ajudar quem tem pouco. Afinal, como bem afirma o interessante ditado, quem não vive para servir, não serve para viver.